Salve damas e cavalheiros aqui do canal Dance Mais Online. Hoje eu trago uma proposta para vocês queimarem umas calorias, porque dança, além de ser arte, além de ser uma dança de salão, uma dança social, também é uma excelente atividade para você queimar umas calorias, principalmente em tempo de pandemia, onde estamos em isolamento social, onde muita gente está maratonando série, muita gente está no sofá, sentadinho ou deitado, né? Vamos mexer esse corpo. E uma música bacana, animada, contagiante é a salsa. Você já dançou salsa? Se você não dançou, você vai me dar a honra de dançar pela primeira vez. Me acompanhando, topa o desafio? Esse é um vídeo de desafio para você dançar salsa. Vamos comigo? Vou passar algumas bases, não são difíceis, para você praticar aí na sua casa, então levanta do sofá, levanta da cadeira, não sei onde é que você está agora, se você está em casa, e vem comigo, vem dançar, porque quem dança é mais feliz. Quem dança, ó, mantém o corpinho legal, mantém a saúde, não só física, mas também mental. Então vamos lá? Vamos comigo. Primeira base, é a base lateral. Você vai estar com os pés juntos, vai, abrir lateral e voltar. Abrir lateral, voltar. Então, você pisa e volta. Passa o peso do corpo, vai e volta. Um, dois, três e... Um, dois, três... Ou como eu queria contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O quatro e oito você dá uma pequena pausa, ok? Você espera. Ou você conta o i, que fica assim, ó. Um, dois, três e... Cinco, seis, sete e... Um, dois, três e... Cinco, seis, sete, beleza? Respira, respira, sorri, porque fica mais gostoso. Outra possibilidade é você fazer indo à frente, em diagonal, ó. À frente e volta, à frente e volta. Você junta os pés, então pisa à frente e volta, pisa à frente e volta. Outra possibilidade é indo atrás. Então você vai abrir um pouquinho o corpo aqui, ó. Pisar atrás, vai e volta. Vai e volta. Não precisa cruzar muito. Se quiser, você pode botar mais ênfase e virar um pouquinho mais o corpo. Legal? Se não, só indo atrás e voltando, já está valendo. O importante é sempre pisar sem ter medo. Eu sei que no começo é difícil, sem ter medo de pisar errado e tal, né? Mas você tem que eliminar essa questão de parecer que está pisando em ovos. Porque se não, a dança não flui e o gingado não acontece, beleza? Se não, fica preso assim, ó. Tudo bem, você está fazendo a primeira vez, ok, estuda o movimento. Mas assim que puder, sente a música que vai tocar, que é uma música bacana, para você se contagiar e aí, então, vir junto comigo, num gingado bem legal da salsa. Então pisa, ó, passando o peso do corpo. Vou fazer de perfil aqui, ó. Atrás e volta, atrás e volta. Também pode ser à frente. À frente e volta, à frente e volta, beleza? Uma outra base é frente e trás, ó. Esquerda vai à frente, direita vai atrás. Esquerda vai e volta, agora eu passo um pé pelo outro. E agora, direita vai atrás e volta à frente. Eu não junto mais, ó. Vai e volta passando atrás. Vai atrás, volta passando à frente. Beleza? Então, vai e volta, vai e volta. E para finalizar, você pode fazer isso no lugar. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três e... Cinco, seis, sete. Beleza? Agora chega de falar. Vem comigo, vamos dançar, porque que uma música é muito melhor. Então, prepara aí. Ó, isso aí é uma excelente. Você dança uma música inteira dessa, eu tenho certeza que você já vai começar a transpirar. No final, vamos ver. Seguinte. Dale salsa. Decoa. Vamos comigo? Cinco, seis, sete, oito. Lateral. Solta o quadril, vai lá, balança. Se quiser, pode jogar o braço para frente. As amas, ó. Pode passar a mão no cabelo. Solta os braços. Fecha o ombro. Dá uma música gostosa, né? Vamos mudar de base. Só frente agora. Frente, bola. Frente, bola. Frente, bola. Frente, bola. Só atrás. Sorria. Sorria. Quem dança mais que aí, você concorda? Você concorda? Vamos lá, bala de salsa. Agora, frente e trás. Frente, esquerda. Direita, trás. No lugar. Curte aí, vai lá. Curte aí, que eu estou curtindo pra caramba aqui. Vamos lá, cuidado e torta. Me acompanha. Lateral. Lateral. Acompanhe. Vamos lá. Frente, só frente. Lá atrás. Ei. Frente, trás. Ó, virando. Ei, dá pra ficar a música toda, hein? Dá pra ficar a música toda. Então, tem gente ainda que diz pra mim que não gosta de dançar. Como assim? Dançar é tudo de bom. E é isso que eu quero estimular você. Acompanhe aqui o canal pra que você dance os mais diversos ritmos diferentes, porque quem dança é mais feliz e esse mundo precisa de mais pessoas que dançam. Você concorda? Então, coloca ali nos comentários. E também coloca o que mais você quer que eu compartilhe de conhecimento da dança de salão. Lembrando que, quero dar um recadinho, todas as quartas-feiras agora nós vamos ter lives. Lives falando sobre dança de salão, compartilhando conteúdo de valor pra você que curte a dança de salão. Um grande abraço e até a próxima. 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 O que é isso?